Tá chegando a Fazenda 12, gente, tá imperdível, próximo dia 8, às 10h30 da noite com a apresentação de Marcos Mion. Mas por onde eu ando, a pergunta é uma só. Quem vai estar na Fazenda? Boa pergunta, algumas especulações já estão no jogo, mas uma coisa é fato. Grandes personalidades já passaram pela Fazenda. Pessoas inesquecíveis, como essa pessoa maravilhosa, Eterna Miss Brasil 2010, Débora Lira, 1,80m de lindeza. Obrigada. Eterna, né, Miss Brasil? E você participou da Fazenda. Exatamente, a Fazenda 7 em 2014, uma experiência incrível, surreal, muito, muito, muito boa. Não, e você foi a oitava eliminada, ou seja, viveu um pouco da história. Pois é, saí na 81 dias, né, eu fiquei 81 dias dentro da edição, saí bem na retinha final mesmo. E foi uma experiência muito maravilhosa, eu sempre compartilho com as pessoas, eu falo, gente, eu acredito assim que todo mundo tenha que ter a experiência de participar de um reality show, e principalmente a Fazenda, né, que tem toda essa parte assim da clareza, toda a estrutura. Foi uma experiência que, sem sombra de dúvidas, eu tiro muitas coisas positivas, muitos aprendizados. Eu costumo dizer que a gente passa três meses, mas a gente sai de lá muito mais maduro e como se tivesse vivido mais de três anos. Então, realmente foi uma experiência muito, muito, muito boa. O que você lembra da Fazenda, dos animais? O que você tem assim, nossa, que saudade? Ah, eu gostei muito porque é uma experiência muito fora da realidade, realmente, né, muito fora do comum. Então, pensa assim, te colocam dentro de uma casa com várias pessoas que você não conhece, na primeira semana todo mundo se ama, na segunda semana já começa a dar uns atritos, na terceira semana você quer matar todo mundo. Porque é uma questão de julgamento, as pessoas acham que já te conhecem, as pessoas acham que têm o direito de opinar na sua vida, e é um aprendizado muito grande, porque ali é um jogo de você com você mesma. Então, você precisa ter um controle muito grande. E eu gostei muito da experiência, né, de ter cuidado dos animais. Eu já tinha tido já uma experiência de poder ir para a fazenda, coisas normais, assim, de poder ver os bichos e passar o dia na fazenda, mas cuidar dos animais de fato, porque realmente a gente cuida dos animais, isso é muito diferente. Ele tá dançando pra mim, ó. Então, realmente a experiência que a gente teve, e que é muito transparente, realmente a gente não tem contato com o mundo externo, a gente não sabe o que está acontecendo aqui fora, então é você ali dentro com várias pessoas, que sim, algumas pessoas se tornam realmente de fato seus amigos, pessoas verdadeiras, mas que também ao mesmo tempo tem pessoas que estão querendo te apunhalar, né, pelas costas. Então, é um aprendizado. Eu saí de lá realmente muito mais madura, muito mais forte, pra poder passar tudo que eu passo hoje em dia. Uma miss delicada, maravilhosa, que você não causou muito. Mas quem que causou na sua época? Na minha época... Quem que era, assim, o fenômeno de loucura de barraco? Ó, o próprio DH, não é que ele era barraqueiro, mas o que ganhou na minha edição foi o DH, né? Um cantor queridíssimo, super gente boa. E não era que ele era barraqueiro, mas ele comprava muitas brigas de uma forma muito justa. Isso aqui é fazenda. Isso aqui é uma fazenda, pá. Vamos ver, vamos ver. Então, ele não era barraqueiro. Mas de quem fazia barraco, tinha a Lorena. Tá até falar errado, tu fala, tu não é nem do interior. Tinha o Diego, o Diogo também, que é o namorado dela, o marido dela, não sei se eles casaram. Mas eu sempre via, assim, eu falava, gente, eu não enxerguei as pessoas como pessoas do mal, sabe? Tem gente que fala, ah, fulano de tal é do mal. Na minha edição, eu não encontrei ninguém que fosse do mal. Tinha ali o seu gênio um pouco mais puxado, né? Mas do mal, de fato, não, a minha edição foi bem tranquila. Tem muitas especulações por aí. O que você sabe é que os participantes já estão confinados em um hotel, né? Fazendo os exames pra não entrar ninguém com Covid ou com outro problema de saúde. Pra poder ter esse contato, né? Abraçar as pessoas, né? E tá rolando um boato aí que a Miss Brasil Jaqueline Oliveira vai entrar. Você conhece ela? Conheço. O que você acha que vai dar certo lá? Jaqueline é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela, inclusive início desse ano, no interior do Mato Grosso. E ela é uma menina muito boa, sabe? De um espírito muito bom, uma menina de muita luz. É uma menina bem, tipo, decidida, sabe? Diferente de mim, que é, tipo, mais tranquila, mais good vibe. Tipo, o mundo tá acabando, eu fico na paz. Ela já toma mais à frente. Então, realmente, ela vai mostrar um pouquinho do diferencial das Miss. E a última notícia é que ela acabou de ficar solteira. Então, é fogo no feno. E lindíssima, né, gente? Uma morenona lindíssima. Vem cá, vem cá pra ver aqui, ó. Olha aqui, olha que maravilhosa. Essas fotos que você fez com o Gabriel, um cantor sertanejo famoso também. Como é que é fama com fama dentro de casa? É ótimo, né? Hoje em dia, ele tá muito mais à frente dessa parte da fama. Eu já tô já em outra vertente, uma vertente mais voltada pra palestra, empreendedorismo, né? Eu empreendo há mais de três anos. Então, eu que deixo mais ele com essa parte da fama, essa parte dos holofotes. O casamento já aconteceu, não aconteceu? Aconteceu no civil, né, no ano passado, em 2019. Era pra ter acontecido religioso agora, em agosto, né, no último mês que passou. Mas que por conta do coronavírus, a gente precisou remanejar a data. Mas já tá tudo certo, no sentido assim, deu certo. O test drive deu certo. Sim, deu certo. Até porque antes do casamento do civil, a gente já morava junto, já. E é meio que aquela coisa de match, assim mesmo, sabe? Já viu que ia dar certo, pronto, vamos juntar. E olha só, uma coroa. Mas essa coroa aqui é de Minas. Essa é de Minas, é do Miss Minas Gerais. A do Miss Brasil, na verdade, eu não tenho, porque sem querer, eu quebrei. Acredita, Jack? Chocada. Pira. Vem cá, você é nosso do Espírito Santo, você vira Miss Minas. Isso. Na verdade, o sonho de ser Miss Brasil era um sonho que eu tinha desde os 12 anos. Eu já trabalhava como modelo desde os 8, e com 12 anos eu participei do primeiro concurso. E daí nasceu esse sonho, e quando eu tava com 18 pra 19, eu tentei me inscrever no Miss Espírito Santo, só que falaram que eu não tinha biotipo pra ser Miss. Eu falei, mas como assim eu não tenho biotipo pra ser Miss? Eu participei de concurso desde os 12 anos, eu sou alta, né? Porque eu tava um pouquinho acima do peso normal, e assim, mas nada que emagrecer não resolvesse. E daí eu participei de um outro concurso, que foi no Espírito Santo, só que não foi o Miss Espírito Santo, e lá eu conheci o José Alonso Dias, que é o maior missólogo do Brasil, ele que fez Renata Fã, Natália Guimarães, e eu compartilhei com ele o meu sonho de ser Miss Brasil. Eu falei, olha, eu estou há 8 anos me preparando pra ser Miss Brasil 2010. E ele falou, então beleza, a gente vai te preparar e vai te fazer ganhar esse título. Daí eu me preparei durante 2 anos, e fui consagrada por Minas Gerais. Caramba! E mudei pra lá, fiz toda a minha preparação em Minas. Então, pra matar a saudade dos fãs, coroice! Coroar! Olha isso! Não existe ex-Miss, viu? Jamais! Uma vez Miss pra sempre Miss. Miss para sempre. Dizem que no mundo artístico tem as amizades, né? Ou então, estou na fazenda. Você sabe de alguém que está na fazenda? Conta pra gente. Não sei, juro que eu não sei. E tem que eu ponho que algumas pessoas estejam. O que você gostaria de ver lá? Falar, nossa, ia ser barraco, ia ser treta. Eu torço tanto pra Jojo, todinho tá lá. Ah, eu gosto da Jojo. Cara, ela é máxima. Eu vi que ela estava mesmo na lista, né? Podia estar. Eu vi que ela estava. Eu dei uma sondada ali das pessoas que estavam. Vou ficar muito feliz se a Jaque participar. Porque realmente a gente vê que ela é uma pessoa de pulso muito firme, né? Então realmente ela vai mostrar esse lado bem empoderada das mulheres e principalmente das Miss. E com certeza se ela participar, minha torcida vai ser dela. Então fechou. Vamos matar a saudade? Dia 8, agora de setembro, tá chegando a hora. Pensa, adrenalina. Débora Lira já mostrou todo o trabalho, todo o talento dela lá. Agora vai ficar só observando. Pois é. Indico pra todo mundo pra que acompanhe, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso aí. Dia 8, hein? Anote aí. Dia 8 de setembro, 10h30 da noite, na Record.